Não tocando, as minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamos lá me fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai É show, papai Faz Você é doido, vai, é fia, não Mas só planta aquela, gosto mesmo dessa vida e ninguém Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda em boi pesado de estralar o mocotó Não sai de roscolar, toma banho de suor Dá uma cerveja gelada, tira o gosto com o batom Em forró, aperta o play, abre a mão e solta o som Ei, 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 boiada Sendo o cavalo vaqueiro começou a vaqueirada Ei, 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 boiada Que vidinha é mais ou menos que essa eu não troco por nada Que vidinha é mais ou menos que essa eu não troco por nada Nunga laganaxia Vamos mexer na área que o tempo passa Que outro amor cura Será que só meu coração Virou uma exceção No mundo de figura Só sei que quando olho pra você Já dá pra perceber Que o coração acelera Meu corpo curtou ligação Mas o meu coração Ficou em modo de espera Se eu te vejo feliz com outro cara Viro o meu rosto Se eu te encontro na balada Vou pro lado oposto Eu não quero testar Esse meu sofrimento Eu te digo Que aquilo que me disseram Não passou de clichê E apesar de não ter nada sério com você Me sinto mesmo fora E traído por dentro Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Quem vê a minha botina Não vê o calo do meu pé Quem vê meu chapéu novo Não sabe a marca que ele é Quem pensa que eu sou casado Tá muito enganado Eu tô aqui no Cafundó Procurando uma mulher Agora eu vou pra ali Segura aqui Eu vou soltar azufreira Solta lá, solta lá É modeto lá também Vixe Eu vou soltar azufreira